Música Quantas vezes pensei em desistir Mas o Senhor sustentou-me Sua mão estendida Sempre estava em minha direção O caminho não é fácil, não Mas achei abrigo em Ti, Jesus És a minha canção Razão do meu viver Corro para Ti Se na escuridão me perder Corro para Ti De joelhos um altar vou erguer Corro para Ti Para os braços do meu amor Só me encontro em Ti Meu Salvador Quantas vezes pensei em desistir Mas o Senhor sustentou-me Sua mão estendida Sempre estava em desistir Sempre estava em minha direção Corro para o Senhor O caminho não é fácil, não Mas achei abrigo em Ti, Jesus És a minha canção É a minha canção Corro para o Senhor Corro para o Senhor Corro para Ti 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 Meu salvador, meu salvador Jesus Corro para Ti Corro para Ti